Em Jales, no interior de São Paulo, o Ministério Público Federal denunciou médicos de hospitais públicos que cobravam por cirurgias e atendimentos. Dona Aparecida Carvalho reclama. Ela precisa fazer uma cirurgia na bexiga, mas tem tido dificuldade para conseguir o atendimento gratuito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O médico que atendeu quer cobrar pela cirurgia. Fiz os exames, todos que o doutor pediu. Depois, no último dia, que foi numa sexta-feira, à tarde, ele pediu que eu fosse no consultório dele para pegar os papéis para a internação. E aí foi onde ele falou para mim que eu teria que pagar R$ 1.500. Exemplos como o de Dona Aparecida se multiplicam no município de Jales, no interior de São Paulo. As investigações revelaram o envolvimento de oito médicos no esquema de cobrança ilegal dentro de hospitais públicos. O caso chegou até o Ministério Público Federal, que constatou as irregularidades e entrou com uma ação na Justiça contra o grupo de médicos acusados de cobrar por serviços que deveriam ser oferecidos à população gratuitamente. Além do afastamento de suas funções, o Ministério Público pediu a prisão preventiva desses profissionais. Uma vez pedida a prisão dos médicos, em sendo deferida, ele deve ser imediatamente conduzido para que não pratique mais danos à sociedade. E caso a Justiça não aceite o pedido feito pelo Ministério Público Federal na prisão dos médicos, fizemos pedidos também subsidiários, subsequentes, no sentido de afastá-los das funções clínicas ou mesmo, no mínimo, da função do SUS. As irregularidades, segundo o Ministério Público Federal, envolvem também a prática ilegal de esterilização de mulheres e casos de negligência e omissão. Dona Carmen conta que o neto morreu porque o médico de plantão não estava no hospital da Santa Casa e não atendeu aos chamados de emergências. Eu quero a cassação dele, não quero que ele seja médico nem de animal, porque uma pessoa que deixa um ser humano morrer, ele não serve para ser médico nem de animal, nem veterinário ele não serve para ser. A Santa Casa de Jales informa que ainda não foi notificada oficialmente sobre as ações propostas pelo Ministério Público Federal contra os oito médicos. Enquanto a Santa Casa não receber nenhum comunicado, nenhuma ordem judicial que porventura venha a existir, no sentido de proibir algum profissional em atuar na área do convênio público de saúde, a Santa Casa permitirá que esses médicos que estão sendo acusados pelo Ministério Público exerçam regularmente a sua profissão. Mas o hospital garante que se as acusações forem comprovadas, as sanções previstas em lei serão aplicadas. No momento em que você tem uma infração ética por parte de um colega médico e o diretor clínico, sendo representante do corpo clínico, ele tem que fazer a apuração dos fatos. Apurados os fatos e havendo uma irregularidade, e essa irregularidade inclusive não tendo possibilidade de se resolver em instância local dentro da Santa Casa, Toda essa denúncia é levada até o Conselho Regional de Medicina por meio do Conselho de Ética presente no hospital.